Jornal da Cultura em Picos doze horas mais quarenta e sete minutos. Estamos de volta dando sequência a série de entrevistas aqui no Jornal da Cultura FM com os candidatos eleitos da região de Picos. Hoje nós estamos recebendo Francisco Marciano Macedo do Partido Social Democrático PSD. Ele foi eleito em Aroeiras do Itaim com dois mil duzentos e onze votos. Boa tarde prefeito eleito Marciano Macedo. Nessa entrevista a gente vai falar um pouco sobre o futuro de Aroeiras do Itaim. Boa tarde Emiliane, boa tarde a Daniel Jorge, boa tarde especial a toda a população de Aroeiras e antes de mais nada queria parabenizar a minha cidade de Aroeiras do Itaim por vinte e cinco anos de emancipação política. Parabenizo a todos e a todos de Aroeiras do Itaim por mais um ano. É prefeito eleito Marciano eh o senhor venceu a eleição eh diante de um cenário aí onde a atual gestão já estava eh com vamos dizer a frente do município como gestou há mais ou menos ou um pouco mais de vinte anos né? Como é que o senhor avalia todo esse processo político e qual o seu compromisso a partir de agora diante desse cenário? Bom Daniel eu costumo falar que eh foi um trabalho né? De quatro anos um trabalho eh atendendo a toda a população de Aroeiras do Itaim durante os quatro anos né? Eh fizemos esse trabalho e agora estamos com pra começar um novo trabalho a partir de janeiro né? Um novo trabalho de mais quatro anos pra procurar desenvolver desenvolver o nosso município e fazer com que o nosso município ande pra frente seja um município desenvolvido e um município para todos. Eh prefeito eleito Marciano em sua visão o que o senhor acha que levou a população de Aroeiras do Itaim a buscar uma nova liderança política? O compromisso com o povo. Aroeiras do Itaim é uma cidade pequena, uma cidade onde a população gosta daquela pessoa que realmente tenha compromisso com cada um, com cada pessoa e esse é meu lema, o compromisso, a palavra, né? A honestidade e isso eu acredito que levou a população de Aroeiras do Itaim durante esses quatro anos de trabalho a me dar esse voto de confiança. Procurei atendê-lo com compromisso, com responsabilidade. Então é isso. Como eu disse anteriormente, o senhor tá eh iniciando um novo ciclo no município de Aroeira do Itaim. Eh que projetos o senhor tem em mente e claro, faz parte aí do seu, fez parte do seu plano de governo durante a campanha pra executar aí nos primeiros meses da sua gestão. São diversos os nossos projetos para Aroeiras do Itaim. Eh como eu falei, eh transformar aquela cidade em uma cidade modelo, uma cidade diferente, uma cidade para todos. Eh vamos começar primeiramente levando todas as secretarias pra dentro do município, nós precisamos atender o povo em Aroeiras do Itaim. A atual gestão que está hoje praticamente atende todo mundo em picos. Nós temos uma cidade e nós precisamos desenvolver a cidade, então vamos levar todas as secretarias pra Aroeiras do Itaim e vamos dar uma um vamos fazer um trabalho diferente na na área da saúde, um trabalho onde a saúde seja uma saúde modelo. O senhor falou que quer mudar, né? Mudanças, o senhor falou de mudanças, que mudanças significativas o senhor pretende introduzir em Aroeiras na administração pública? A mudança, mudança é é no geral, nós temos que construir a prefeitura, nós temos que construir colégio, nós temos que construir quadro poliesportivo, nós temos que construir ginásio, diversas coisas que não foram feitas durante vinte anos, nós precisamos fazer em Aroeiras do Itaim e pra isso eu conto com o apoio dos nossos deputados, deputados federal, estadual, senador e com apoio de de empresários que a gente quer levar também diversas empresas, micro e pequenas empresas para o nosso município, para oferecer mais emprego pra população. Eh na agricultura familiar também precisamos desenvolver o nosso município, precisamos colocar o pequeno produtor, né? Nós temos o Rio Itaim que passa dentro da nossa cidade e vamos investir bastante na agricultura familiar também. Então essas são as mudanças, são em diversos setores que nós precisamos mudar e pra mudar temos que começar do começo, temos que começar do zero, vamos mudar, vamos mudar o Rio Itaim, esse é o meu meu compromisso com a população, a população me elegeu com esse compromisso de mudança, só peço paciência, mas a partir de janeiro vamos fazer de Aroeira de Itaim uma cidade diferente. Agora prefeito Marciano Macedo, o senhor falou aí das necessidades que existe no município, falou de alguns nomes que o senhor pode contar, mas no sentido prático da coisa, já existe alguma conversa com alguns desses deputados, senadores, no sentido de viabilizar recurso para que o senhor de fato execute, consiga executar essas obras? Sim, sim, com certeza, eu já tive uma reunião com o nosso deputado estadual doutor Tales, nosso deputado também jorgiano, nosso senador Júlio César e agora dia cinco estarei em Brasília com o senador Ciro Nogueira também, que ele nos procurou e tem interesse de nos ajudar no nosso município, de fazer acontecer, vou atrás de outurnamento de cada deputado, de cada senador do governo do estado, para trazer os investimentos necessários para o nosso município, viu Daniel? De outurnamento é trabalhando e já tenho muitas coisas boas para o Elas do Itaim, que em breve, logo que a gente assumir, a gente vai anunciar para a população. Marciano, o senhor falou anteriormente, né, da importância de fortalecer a economia local. Quais são as suas estratégias para estimular o comércio e a agricultura familiar, como o senhor falou anteriormente? É, primeiramente levar o pequeno e dar condição, né, essa condição que a gente precisa é tendo a secretaria lá, a prefeitura funcionando, fazendo o dinheiro da cidade, movimentar dentro da cidade. Então, assim, a agricultura familiar é investir nos pequenos produtores, né, vamos dar o suporte, a prefeitura nos primeiros anos vai dar o suporte necessário para aquele pequeno produtor, né, fazer o trabalho, plantar a melancia, plantar abóbora, plantar o melão, o cheiro verde. Então, a gente, a prefeitura vai, eu, Marciano Maceiro, juntamente com o meu vice, juntamente com o meu time de secretário, de secretários, vamos investir no pequeno produtor rural da cidade, aquele que realmente quer trabalhar, aquele que realmente quer fazer acontecer. Nós precisamos incentivar esse produtor a plantar e a prefeitura dar a condição pra ele, pra ele desenvolver esse trabalho. Agora, além do incentivo e da condição para a execução desse trabalho, no que diz respeito ao agricultor, existe alguma perspectiva, por exemplo, de um projeto que existe de lei, tanto a nível federal, como também a nível municipal, que é da compra direta, de a prefeitura ter alguma iniciativa nesse sentido, para comprar parte dessa produção do agricultor local? Isso, sim, sim, tem, tem, a prefeitura vai fazer isso, tem diversos, são diversos os projetos que a gente, depois vamos aprofundar mais, são diversos os projetos para o pequeno produtor. E são diversos os incentivos que tem, que o prefeito, que a prefeitura pode ajudar esses pequenos produtores, comprando aquela produção deles, é, para o colégio, para, para as escolas, né? Então, a gente vai procurar fazer o que tiver de bom para a Arueiras, eu vou procurar fazê-lo. É, Marciano, quais são os principais desafios que você antecipa e enfrentar durante seu mandato? Como tu pretende lidar com as eventuais resistências e dificuldades políticas? O principal desafio é acomodar o nosso grupo, o nosso grupo grande, um grupo de muitas pessoas que queria a mudança de Arueiras do Itaim. Então, a gente vai procurar encaixá-lo em cada um, naquele local, aquelas pessoas que tenha real, tenha real necessidade mesmo e queira trabalhar. Vamos procurar incentivá-lo, cada um, vamos procurar colocar as pessoas certas, na, nos locais certos e vamos procurar trabalhar de outurnamento para desenvolver o nosso município. Aliás, esse é um desafio de muitos prefeitos eleitos que, eh, constroem uma base durante a campanha, que é um cenário e quando se elege, de fato, passa a viver a realidade de como acomodar, ah, esse grupo, né? E de fato, e trabalhar também pela, pela cidade, né? O senhor já tem nesse sentido, ah, vamos dizer assim, uma definição do secretariado, de como é que vai ficar, como é que tá o processo de transição da gestão atual, já começou, como é que tá essas questões práticas em relação a, a sua futura gestão a partir do primeiro de janeiro? Sim, sim, o processo de transição já começou, estamos com a equipe preparada e pegando as informações necessárias para que a gente possa fazer um, a partir do dia primeiro de janeiro, a gente possa fazer, já começar trabalhando por Arueiras do Itaim, eh, a questão do secretariado, a gente tá conversando ainda, eu juntamente com o meu vice, Zênio Neves, juntamente com minha irmã Marli Macedo e com diversas, com o pessoal de transição, estamos conversando, estamos alinhando, pra poder a gente decidir cada função, cada secretário, cada pessoa que vai trabalhar por Arueiras do Itaim. O que que o senhor vai priorizar na hora da escolha do do secretário? Vai ser um a posição política ou uma posição mais técnica? Priorizar o trabalho, priorizar pessoas que queiram trabalhar por Arueiras do Itaim, eu preciso de pessoas que tenham compromisso com o nosso município. Então, são essas pessoas que a gente vai priorizar e vamos dar, dar aquelas pessoas, aqueles que não têm a capacidade, vamos dar o treinamento pra ele, pra que ele possa fazer um bom trabalho. Então, a gente vai priorizar as pessoas do local, as pessoas do nosso município, eh, para fazer esse trabalho, esse trabalho de desenvolver o nosso município. Prefeito eleito Marciano Macedo, qual é a sua relação com o governo estadual e federal? Você tem expectativa em relação ao apoio, parceria? Sim, sim, nós estávamos dentro da base do governo estadual, né? O nosso deputado Jorgiano Neto hoje é uma pessoa da base do governo e já já tive uma reunião com ele, juntamente com o nosso governador, já está marcado uma outra reunião com o governador também. vamos procurá-lo, ah, eh, trabalhar em conjunto com o governo federal, com o governo estadual e o governo municipal. Então, vamos, vamos buscar, vamos trabalhar juntos para desenvolver o nosso município. Não tenha dúvida que, que juntos seremos mais fortes, teremos uma equipe para desenvolver o nosso município. E pra gente concluir, como é que ficou a composição da Câmara lá em Aruelos Itaí? Nós fizemos quatro vereadores, né? Já estamos trabalhando para trazer mais um, né? Mais um vereador e sem pressa, sem, vamos fazer, eu acredito que quarenta por cento dos vereadores que foram eleitos, quarenta por cento foram vereadores novos, são vereadores que precisa e quer desenvolver o nosso município, quer um trabalho diferente. Então, vou conversar com cada um, sem pressa, vou conversar e vou passar o meu projeto para Aruelos e eu tenho certeza que todos vão estar junto com a administração, vão estar junto por uma nova Aruelos. A gente agradece a participação do prefeito eleito Marciano Macedo e deixo o microfone à disposição para suas considerações. Eu, eu é que tenho a agradecer a Rádio Cultura, né? Por esse espaço aberto, agradecer a população de Aruelos por ter eh eh confiado na pessoa do Marciano Maceira, na pessoa do Zênio Neves, na no meu time de vereadores que a gente tem hoje, sou muito grato, estou muito grato por o por ter conseguido o nosso objetivo e vamos fazer de Aruelos diferente, vamos fazer um Aruelos para todos, vamos trabalhar de outornamento para que possamos desenvolver o nosso município. Esse era o meu sonho, era um sonho que tinha de desenvolver o município de Aruelos de Itaim, de fazer Aruelos de Itaim diferente, vou trabalhar para todos, vou trabalhar para cada um. Muito obrigado a Rádio Cultura, obrigado a todos vocês por esse espaço.